Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar de Japãozinho, onde ele deu uma entrevista e falou um pouco de sua trajetória, onde emocionou demais os telespectadores. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui, agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando do cantor Aveni Vini, como vocês sabem ele está preso aí, acusado de ameaçar sua ex-mulher, onde a polícia militar se pronunciou pela primeira vez após o cantor ser preso. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card pra você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante e está muito informativo. E dessa vez, como eu falei pra vocês, vamos falar do cantor Japãozinho. Como vocês sabem, ele está estourado em todo o cenário nordestino, com a música Amarok, Carinha de Neném e diversas outras aí que supostamente vocês conhecem. Japãozinho, que ele faz parte ali do sua música recorde, sem sombra de dúvidas, na minha concepção, ele é uma das grandes revelações desse ano de 2021. E ele deu uma entrevista, a rapaziada lá do 011 podcast, e falou um pouco de sua trajetória. Inclusive, mandou até um salve aí pra galera do podcast 011. Eu gostei demais, velho, do bate-papo. Eles soubem colher diversas informações sobre o cantor. E assim, velho, foi uma verdadeira aula de humildade da parte de Japãozinho. Eu gostei demais. E aí ele falou um pouco de sua trajetória, onde teve diversas coisas que assim, velho, É impossível você ver esse bate-papo e você não se emocionar quando o Japãozinho fala de sua história. Onde ele fala que foi um cara que veio de baixo, um cara que ele já trabalhou de ajudante de pedreiro ali com seu pai. Passou por inúmeras dificuldades. E uma das coisas que, sem sombra de dúvidas, é bastante emocionante, é quando ele fala de uma certa época de sua vida que não foi muito distante, cerca de 5 a 6 meses atrás. Onde ele meio que estava passando fome, velho. Como vocês sabem, ele compartilha isso constantemente lá no seu Instagram, que ele tem dois filhos e ele é casado. Na época, como ele estava desempregado, o aluguel estava atrasado. O homem tinha que vender alguns de seus pertences para poder comprar alimento. E entre essas coisas era o quê? Camisa, roupa em si, velho. Então assim, é muito emocionante, sem sombra de dúvidas. É muito merecido onde o Japãozinho se encontra nesse exato momento. Eu vou mostrar aqui o corte para vocês. Porém, eu vou deixar o link do bate-papo completo para vocês irem lá e conferirem aqui na descrição. Porque vale muito a pena, velho. De verdade, não é publicidade, não é porque vale a pena mesmo. E quem me acompanha lá no Instagram viu que eu assisti essa entrevista toda. Enfim, vamos ver aí. Então, eu acho muito importante você lembrar de quem você é, das suas essências. Da raiz, né? Da sua raiz, né? Então, eu acho isso muito massa. E recentemente aconteceu algo comigo que, acho que, desse meu início, está sendo muito importante. Eu tive o prazer de cantar na minha cidade. Então, na minha cabeça, várias pessoas que me conheciam cantando rap, cantando funk, iriam dizer assim, caramba, o cara mudou aqui. Tem uma banda, é outra história agora, está em outra pegada. Eu achava que não ia dar muita gente, a galera não ia curtir. Então, eu fiz a festa com a Pina Grande, né? Estava lá junto com meu amigo, um hostilizado. E tinha muita gente, cara, gritando meu nome. Muita gente mesmo. A festa todinha estava lá, do começo até o fim. Mas as pessoas da sua comunidade lá que estavam lá? Justo. Todo mundo, na verdade. A cidade inteira, na verdade, cara. Mas tinha muita gente da sua comunidade lá também nessa festa. Se você leva o nome da parada, a galera vai te chamar mesmo. Então, é por isso que eu acho importante você ser quem você é, você falar de suas essências, falar de sua raiz. Porque aquela galera que está lá desde trás nunca vai abandonar, mano. Vai ver que você mudou um ritmo, mudou uma pegada, mas você continua sendo a mesma pessoa. Hoje a pegada é mais comercial, mas sem perder a sua essência mesmo. Hoje eu vou no meu bairro, na Cachoeira. E eu vejo o carinho da galera, tá ligado? Não vejo algo que tipo, ah, o cara agora cantou os andados, isso aqui. Não, muito diferente, né? Não é uma inveja, é uma admiração. É uma admiração. Então, tipo... Isso é espelho para muita gente. Para a molecada, pô. De lá, né? A galerinha de lá, acho que quem está me acompanhando, vê que meu público também tem uma gurizada muito grande, pô. Molecadinha está lá, japonzinho, japonzinho. Eu chego no busão, a galera já tem uma molecadinha ali me esperando e tal. E muita gente também que está lá cantando rap, cantando funk, que está cantando bregadeira, que também está no piseiro, está persistindo e diz, mano, se deu certo lá contigo, mano, vai dar certo comigo também. Essa é a inspiração barrabadeada. Justamente. Então, é isso que eu peço, velho. Você não se importa com quem você é hoje, de onde você é, a música que você toca. É sempre colocar o pé no chão, rezar bastante, pedir a Deus, colocar Ele na frente de tudo, que uma hora o Papai te abençoa. E falando de Deus, você tem uma tatuagem de Deus aqui, né? É, Deus na frente sempre, que é uma frase que eu uso muito. Sempre que eu acordo, que vou fazer umas histórias, alguma coisa, eu digo, galera, nunca se esqueça, Deus na frente sempre. É um incentivo, né? Para que a galera nunca desista, mano. Deus tem relação com o seu sucesso hoje? Ele tem, porque em vários momentos difíceis da minha vida, era com quem eu me apegava, entendeu? Era com quem... E qual foi o mais extremo, assim, para você, assim? Se você quiser contar, é lógico. Cara, seis meses atrás, eu acho, oito meses atrás, antes de eu conhecer a sua música recorde, eu passei pela pior fase da minha vida, de, tipo, não ter nem o que comer em casa, mano. Há seis meses isso? Entendeu? Caraca, mano. Eu tenho dois moleques pequenos, tem dois guris, que é o Brian e o Cain, tem um de dois e um de seis. Então, tipo, eu estava passando por uma fase muito ruim, pagando aluguel, tudo atrasado, estava desempregado também. Então, tipo, a minha última luz era através da música, só que o que eu estava fazendo ali não estava me trazendo recursos, a gente não tinha muitas portas, entendeu? Então, tipo, quando eu decidi mudar, de, tipo, cantar algo diferente, levar a minha pegada do rap, a minha essência de comunidade, de favela, para dentro do piseiro, para algo diferente, eu vi que começou a clarear a situação, entendeu? Mas isso foi uma época bem difícil, algo bem... Mas isso... Eu imagino, e foi uma virada de chave bem rata, né? Foi uma virada de chave. E quando isso começou? Como começou essa transição? Quando que você percebeu essa virada de chave? Ah, sim, cara. Eu... Eu... Todo dia eu tive que vender, eu tinha que vender uma peça de roupa, um brinco, um chapéu, um cordão, para comprar um alimento, para comprar alguma coisa, para dentro de casa. Então, chegou uma época que já não tinha mais a camisa, não tinha mais o chapéu, tá ligado? E as coisas que você vendia não eram uma coisa de empreendedorismo, era uma coisa sua. Era algo próprio, entendeu? Porque, assim, o cara que é pai, pô, o cara que tem família, ele não pode se apegar a nada, mano. É tudo em prol da família, é tudo em prol dos seus filhos. A gente vai até as últimas consequências, né, mano? Entendeu? A inspiração tem que ir lá em cima. Eu vejo a minha molecadinha ali pressando em alguma coisa e eu estava desempregado, então a única forma que eu tinha de conseguir algo era se desfazer do que eu tinha mesmo. Por mais simples que fosse, tinha pessoas que chegavam e diziam, não, eu quero comprar, mas, tá ligado? Então, para mim, foi uma época muito difícil eu ter que se desfazer de uma peça de roupa, de um cordão, de um colar, de um chapéu, para comprar um alimento. Então, é uma época que eu lembro, eu fico feliz hoje, por meu guri pedir um danone, pedir um biscoito, alguma coisa, eu... Toma, tá ligado? De chegar no mercado. É mó gratificante isso aí, né, mano? A gente... E tudo começou, mano, a mudança começou quando eu fui chamado para participar de uma live e lá o cara puxou a minha música no piseiro, né? Então, já... O seu rap. É, e na hora eu tive... Fazer o rap no piseiro. E na hora lá eu tive que improvisar, tive que cantar em cima daquela base, que era um playback já pronto. E deu certo, cara. A partir dali, várias pessoas começaram a dizer, mano, por que tu não entra nisso aqui e tal? Tá ligado? Não, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, não, mano. Eu gosto do funk, eu gosto do rap. Mano, mas levantou a essência com a parada, pô. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Japãozinho falando das dificuldades que ele passou, velho. E assim, muito merecido mesmo, de verdade, como eu falei anteriormente para vocês, o sucesso dele, velho. E eu acredito que ele vai muito mais além do que ele já está nesse exato momento. Japãozinho é um daqueles caras que eu gosto. Porque assim, velho, quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu sou bastante eclético. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo uma rochadeira, eu estou ouvindo uma rocha, estou ouvindo um forró, estou ouvindo um piseiro, um funk, um trap, um rap. Então assim, eu sou um cara bastante eclético. E assim, desde muito novo, que eu curto bastante a turma do rap, mais precisamente a galera de Brasília, eu gosto bastante. E Hungrim, tribo da periferia, pô, eu sou fã dos caras pra caramba. E tive a oportunidade de ir no show de Hungrim. Então assim, eu sou um cara que gosta do rap e ao mesmo tempo eu gosto da música nordestina, entendeu? Então assim, Japãozinho, ele tem essa roupagem dos dois gêneros. Ele faz aquela mistura ali, a voz dele é muito puxada para o lado do funk, para o lado do rap e tal. E ele tem esse negócio do lado do, aquele toque ali no forró, que deixa a música dele muito interessante. Então eu gosto demais. E além do mais, a voz dele, eu acho muito top esse timbre de voz de Japãozinho, eu gosto pra caramba. E assim, velho, muito massa de nós irmos aí mais um cantor nordestino vencendo ele, que está estourado aí, fazendo inúmeros shows por mês. E merece muito mais sucesso do que ele já está fazendo nesse exato momento. Caso você não ver a história também de Japãozinho, eu vou deixar no final deste vídeo pra vocês lá assistir a história dele completa, que eu trouxe aqui no canal. porque a história dele também está muito interessante. Bom gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.